O ChatGPT lançou a sua nova versão, o ChatGPT4 Omni Mini, isso mesmo. O ChatGPT agora tem um novo modelo que acabou de ser lançado há dois dias atrás, ou seja, no dia 18 de julho de 2024. E o que nós queremos saber é, será que ele é melhor para criar os nossos roteiros do que o ChatGPT4 Omni ou mesmo o Cloud3 3.5 Sonnet? É isso que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Eu quero só te pedir aqui duas coisinhas. A primeira é claro para você se inscrever e deixar seu like, porque senão você não vai ficar por dentro dos novos conteúdos aqui no canal. E a segunda coisa é, se aparecer aí no seu celular o botãozinho de hypá, dá essa força aí para o nosso canal, beleza? Vamos lá, vamos conferir. O ChatGPT4 Omni Mini foi lançado, avançado, avançando na inteligência com eficiência de custo, ou seja, ele promete ser um pouco mais inteligente e também ter tokens mais baratos, tá? E isso acaba impactando para a gente, porque quanto mais o custo-benefício para a OpenAI for barato, mais eles conseguem entregar para a gente, ok? Vamos lá, vamos dar só uma olhadinha em alguns detalhes. O que interessa para a gente é a criação de roteiro, né? E, claro, tudo que tem a ver com o nosso canal. Mas, só para deixar aqui um detalhezinho, o ChatGPT Mini permite uma ampla gama de tarefas com seu baixo custo e latência, ou seja, ele também é mais rápido, tá? Como também aplicativos, no caso aqui, para quem quer criar aplicativos, né? E aí tem mais um monte de coisas aí, vocês podem entrar lá e olhar. Um pequeno modelo com inteligência textual superior e de raciocínio multimodal. Ele está fazendo aqui as comparações com o 3.5 Turbo, por exemplo, tá? Dizendo que ele é um pouco melhor ali. E também tem mais aqui alguns detalhes que, para a gente aqui mesmo que cria conteúdo, de repente não interessa tanto, tá? Esses detalhes técnicos. Então, eu vou passar logo aqui para o que nos interessa. Beleza. Eu tenho um prompt aqui, que é um prompt bem complexo, tá? Ele é um prompt para criar histórias, beleza? E eu vou pegar esse prompt aqui, ó, inteiro, né? E vou fazer o teste no ChatGPT 4 Omni, né? O 4 Omni Mini, que é o novo. E também vou fazer esse comparativo lá com o nosso Cloud 3.5 Sonnet, que é o que eu utilizo no momento, beleza? Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou no ChatGPT 4 Omni. Olha que aqui já tem também o Mini e também o 4. O Mini está aparecendo aqui para mim na minha conta paga. Na minha conta gratuita, não apareceu. Mas eu vou te mostrar como você usar gratuitamente. Então, fique no vídeo aí que você não vai se arrepender, ok? No momento, eu vou usar aqui o 4 Omni. Eu tenho todos aqui, minha conta é paga. Mas eu estou falando para você que se você ficar nesse vídeo, eu vou te mostrar como é que você pode fazer os seus testes lá usando gratuitamente. Tamo junto? Beleza, então. Eu vou pegar esse prompt, eu vou colar ele aqui. A história deve, vamos lá. Aí tem todos aqui os parâmetros, beleza? E também o tema da história, você decide que esteja alinhado no prompt. Ou seja, eu deixei para o próprio ChatGPT aqui decidir qual vai ser o assunto do nosso vídeo aí, qual vai ser a história. Firmeza? Vamos lá. Eu dei um clique nele aqui. Vamos observar aqui também essa questão de tempo, porque isso é extremamente importante, né? A rapidez aqui para a gente, faz com que a gente consiga criar mais vídeos e criando mais vídeos também ganhar mais dinheiro, né? Ou ter mais canais Dark. Por isso que é essencial também prestarmos atenção não somente ao tamanho do roteiro, né? A consistência, a qualidade, mas também a velocidade, tá? Beleza, então. Vamos lá. Aqui eu tenho o nosso texto aqui. E é claro que para fazer uma análise realmente interessante, levaria muito mais tempo, porque a gente ia ter que ler aqui tudo e tal. Mas a gente não vai fazer isso porque não há necessidade. Você pode fazer esse teste você aí mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver pelo menos aqui a questão de velocidade e tamanho, né? Ficou até interessante aqui, ó. Uma coisa eu já não gostei aqui, porque ele não conseguiu compreender um detalhe, tá? Aqui no ChatGPT4 Omni. Que é o seguinte detalhe. Vai ser dividido aproximadamente em 50 parágrafos, cada um com 5 linhas. E também aqui, ó. Ter cerca de 10 mil palavras. Ou seja, pode ser criado por partes. Então, nessa parte aqui, de ser criado por partes, ele não teve essa compreensão e já me entregou logo uma resposta pronta. Isaac, mas por que acontece tanto isso? Exatamente por causa do custo por tokens. Ou seja, se fica muito caro pra OpenAI estar entregando pra gente esses roteiros aí muito grandes e tal, eles vão estar fazendo configurações lá dentro pra entregar cada vez menos texto. Porque é menos tokens, tá? Então, gera menos custo pra eles, tá? Principalmente nos gratuitos, ok? Beleza, então. Eu copiei aqui. Vou vir aqui, ó. No meu primeiro. Que tá aqui marcado como ChatGPT. É... Olha, ele só entregou pra gente 5.538 caracteres. Isso aqui pra mim é decepcionante, né? Primeiro que ele não atendeu o pedido de fazer mais de uma vez. E aí nós vamos fazer esse teste também com os outros. Eu tô só falando uma coisa pra vocês aqui, ó. É a primeira vez que eu tô fazendo esse teste. Então, vocês vão ver em tempo real, tá? Eu tô fazendo um teste. Eu não tô afirmando que ele é melhor ou pior, não. É uma indagação. Até na thumbnail tá ali a interrogação. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Nós vamos fazer esse teste agora. Então, é importante que você fique no vídeo. Ok. Agora eu vou pegar, né? Novamente esse prompt. Vou... Vim aqui e vou copiar esse prompt. Que é um prompt bem elaborado, bem trabalhado. Eu, modéstia à parte, sei trabalhar bem essa questão de prompt. Então, vamos lá. E depois eu vou fazer uma aula melhor aqui como elaborar bem os seus prompts, tá? Vamos lá. Cliquei aqui. Vamos ver também aqui a questão de velocidade, né? Observaram ali que o chat FT4 é um pouquinho lento. Aqui já dá pra observar que o chat... Não, aliás, o chat, só que no caso aqui do cloud... A gente confunde um pouco aí. O Cloud 3.5 Sonnet, da Antropic, ele é mais rápido do que o chat GPT-4 Omni. Não estou falando ainda do Omni Mini, tá? É o Omni normal. Aí nós vamos fazer essa comparação também com o chat GPT-4 Omni Mini. É muito nome, viu? Dona OpenAI aí. Dá pra simplificar mais aí. Ok. Ele tá escrevendo aqui, né? Eu não vou dizer pra você que é bastante ainda, porque não peguei todo o texto. Mas ele é mais rápido. E parece também que escreveu bem mais. Vamos ver aqui o resultado. Deixa eu só conferir aqui com vocês uma coisa. Já deixaram aí o like? Também não esqueça de conferir os links dos patrocinadores aqui do canal. E eu estou falando aqui, ó... Da Creators by Husky, que é por onde eu recebo há mais de dois anos os meus ganhos aqui do YouTube. Porque tem a menor taxa. Com o link aqui do primeiro comentário fixo. A primeira taxa vai ser zero pra você. E também não esqueça de conferir o link da VoiceFy, onde tem o meu cupom de 20% de desconto. E todos os planos vão estar na descrição desse vídeo, ok? Já terminou aqui, né? E observa uma coisa. Aqui já foi uma parada legal. Porque aqui já tá mostrando pra mim, ó... Todo o texto. E já deixou aqui pra mim fazer a continuação. Então, nesse caso aqui, o Cloud3 pra mim tá ganhando a briga ali contra o GPT-4 Omni normal, tá? Sem ser o Mini. Ok, então. Vamos lá, vamos ver se ele dá continuidade. Olha o chat GPT... Aliás, o chat GPT não. O Cloud3.5 até o momento é o meu escolhido. E eu tô usando ele. Mas vamos ver se vai superar. Agora eu vou pedir aqui para continuar. Eu nem sei se eu tenho tempo aqui ainda. Porque, como eu falei, eu faço meus vídeos por aqui, né? Não sei se já encerrou aqui o tanto de chamada. Porque eu crio muito roteiro. Eu tenho mais alguns. Mas ele tá criando aqui. Vamos ver aí, ó. Questão de velocidade. Entender o prompt. E também entregar um conteúdo maior. No caso aqui, o chat do Cloud. Sonnet tá ganhando, galera. Tá ganhando. Eu vou deixar aqui tudo ao vivo com vocês mesmos. Eu não quero ficar fazendo tipo um corte. Já mostrar lá o momento que tá criado. Porque dessa forma a gente tem uma compreensão melhor. O vídeo fica mais longo. Porém, você tem um entendimento de que o teste tá sendo bem feito. Eu só vou jogar esse vídeo aqui. Lá na inteligência artificial do Filmora. Pra fazer aquele corte automático lá. Pra cortar somente os minutos de silêncio ali, né? Os momentos de silêncio. Por isso que eu continuo falando aqui. E agora nós vamos perceber aqui que realmente o Cloud 3, ele tá muito top. Será que o chat GPT-4 Omni, ele vai bater o Cloud 3.5 Sonnet? Vamos conferir logo mais que é o próximo aqui, né? Mas até o momento, tá? Gente, eu estou utilizando. Tem vídeo aqui no canal. Vou até deixar pra vocês aqui na tela final. Sobre o Cloud 3.5. Pra quem não tá conseguindo acessar. Beleza? Vamos lá. Aqui pra mim, ó. Ele já entregou. Certo? Ali o final. E... Deixa eu só dar um espacozinho aqui. Tá? Excelente. Excelente mesmo. Tá? Eu vou cortar essa parte aqui, ó. Então, caro leitor. Qual será o próximo capítulo da sua história de superação? E olha que ele escreveu tudo isso aqui. E ainda me perguntou qual será o próximo capítulo. Ou seja, ele nem entregou tudo aqui ainda. Por quê? Porque ele entendeu que não precisa ser criado tudo de uma vez. Pode ser criado por partes, igual eu coloquei aqui. O Cloud 3.5 tá excelente, tá galera? Tá excelente mesmo, ó. Ele nem finalizou. Porque no final, cada um de nós tem o poder de ser o herói de sua própria história e tal. Ele tá falando aqui. Mas ele não finalizou o meu prompt ainda. Mesmo assim, observa o resultado aqui, ó. 27 mil caracteres e nem terminou ainda. Então, por enquanto, aqui tá ganhando de lavada aqui do chat. GPT-4 OMNI normal. Será que o mini vai bater o Cloud, gente? Eu duvido. Mas vamos ver. Beleza, então. Sem enrolação. Vamos pegar aqui o nosso prompt. E agora, de uma vez por todas, levar aqui para o nosso chat GPT-4 OMNI. O novo aí, né? Que é o mini. Ok? Vamos lá. Eu vou passar aqui e vou selecionar aqui, ó. Chat GPT-4 OMNI Mini. Espera aí um pouquinho que eu vou já te mostrar como utilizar ele gratuitamente. Certo? Se já estiver aparecendo na sua conta gratuita, beleza. Eu tenho umas quatro contas gratuitas e não apareceu. Tá bom? Beleza. Para isso, é claro, né? Eu tenho que iniciar aqui uma nova chamada. Vou colar aqui o meu prompt. Certo? O mesmo prompt usado em todos. Esse é o treinamento, pessoal, que eu estou fazendo para poder adquirir mais conhecimento e conseguir monetizar meus canais de oração, tanto no Brasil como na gringa, que é o curso Dark Prayer. É um curso que ele é específico para canais de oração. Os ensinamentos e aprendizagem que você vai ter aqui dentro, é lógico que você pode aplicar para outros canais. Mas esse aqui é principalmente se você quiser explorar esse nicho. Eu já fechei 100% das aulas, tá? Tem até aqui, né? Para me baixar o meu certificado. Vocês podem ver ali. No módulo 1, vocês vão entender como é que vocês fazem todas as configurações corretas de um canal, tá? Antes mesmo de você produzir aí o seu conteúdo, de subir os seus vídeos. Aqui no módulo 2, você vai ver como preparar o seu roteiro. Você vai entender a metodologia correta de você estar criando os seus roteiros aí com inteligência artificial de forma simplificada, porém de forma correta. Roteiros esses que não vão te dar problema depois com monetização, porque não vai ficar ali um copia e cola, ok? Você também vai aprender no módulo 3, criando um áudio de sucesso e edição profissional. Você vai saber como você preparar os seus áudios, tanto com inteligência artificial, como também se você quiser mesmo, né? Fazer a narração dos seus vídeos. E também uma edição profissional, para você entender. E quando a gente fala edição profissional, não é uma edição complicada que você vai demorar anos para aprender, não. É uma edição profissional, mas feita de forma rápida e simples. No módulo 4, você vai entender como você pode criar thumbnail que são impossíveis de ser ignoradas e também títulos, que são as coisas mais importantes se você quiser realmente crescer um canal de oração aqui no Brasil ou para a gringa que paga um CPM muito bom. O módulo 5 é um bônus e também no módulo 6 você vai ter um bônus. E esses bônus aqui, só eles por si só, já valem todo o treinamento. Se você correr e ir aqui no link que está no primeiro comentário fixo, no dia de hoje, dia 2 de julho de 2024, está pela metade do preço, 50% de desconto. A partir de amanhã, volta o preço normal, mas você pode estar clicando aqui no primeiro comentário fixo, porque mesmo no preço normal, pode ter certeza que o valor vale muito a pena para você, tá? Vale mais a pena do que você estar aí gastando com lanches e outras coisinhas aí que não vai te ajudar muito, ou com bebida, por exemplo. Você pode fazer essa economia, pelo menos aí por um mês, tá? Que já vai dar suficiente para você adquirir o treinamento aí. Tamo junto? Vamos continuar no vídeo. E vou aqui clicar. Vamos lá. Em questão de velocidade, galera, ele é imbatível, tá? Ó, é uma parada surreal. Em questão de velocidade. Entrega e compreensão do prompt, parece que está na mesma linha do chat IPT4 Omni Normal. Ó, agradeço por ter acompanhado. Ou seja, ele já finalizou aqui o meu prompt e nessa questão de velocidade, se você precisa de roteiros aí curtos e rápidos, para mim ele é o imbatível até agora, tá? Nenhum ganha dele. Agora, em questão de compreensão do seu prompt e em questão dele também entregar para você um conteúdo mais longo, galera, infelizmente, ele não conseguiu. Porque ele tem aqui uma resposta com 5.382, que dá o equivalente ali a 5 minutos, né? 5, 6 minutos ali de vídeo, tá? Dá para a gente ter essa noção. Aqui eu não tenho um contador de tempo não, mas eu conheço um contador de tempo, ele é bem interessante. Mas está aqui, é mais ou menos isso, 5, 6 minutos de vídeo. E o normal lá também, que é o chat IPT4 Omni, ele entrega aproximadamente o mesmo total, tá vendo? Praticamente a mesma coisa. Então, assim, se você deseja ter um chatbot aí que te entregue a resposta rápida entre o 4 Omni e o 4 Omni Mini, o Mini, ele está ganhando nessa questão de velocidade, a questão de compreensão do prompt, eles estão iguais, mas em questão de criar vídeos longos, nenhum está batendo o Cloud 3.5 Sonnet. Esse é o resultado real e sem falcatruas aqui para vocês, tá? Agora, como é que você vai fazer para conseguir utilizar o chat IPT4 Omni Mini gratuitamente? Beleza, para isso, você vai digitar aí no seu navegador Poi, só escreve isso aí, Poi, e deixa aqui a busca. Beleza, buscou aqui o Poi, você vai selecionar aqui, esse aqui primeiro, que está escrito ali só PoiPoi.com, se você já quiser botar aí direto é Poi.com, e aqui no Poi.com você vai vir aqui em seus botes, e aqui vocês já vão encontrar o chat GPT4 Omni Mini, que é o novo. Selecionando ele, você vai ver aqui em detalhes o custo dele por token, realmente é muito mais barato. Se você for observar aqui, 15 por chamada, tá? Olha os points dele aqui no Poi, 15 por chamada. Só para você ter um comparativo do 4 Omni normal, é 300 por chamada, tá? Então, você vai conseguir fazer mais chamadas lá, no caso, escrever aqui mais vezes, né? Pedir mais coisas do que no Omni normal. O Omni normal, 300 points aqui por cada chamada. Já aqui no nosso Mini, cadê ele aqui, são 15 por chamada. E aqui vocês vão conseguir utilizar, quer ver? Deixa eu colocar aqui, colocar no Poi, usar gratuitamente. É ilimitado? Não. Vocês têm que ter uma compreensão que o Poi, ele te entrega ali um total de tokens por dia, que é de 3 mil points, né? 3 mil points ali por dia. E cada vez que você pedir aqui, vai gastar 15 points. Ou seja, você vai conseguir muito melhor do que no Omni normal. Só que em questão de velocidade, parece que ele diminui um pouquinho a velocidade aqui estando no Poi. Então, são quesitos aí para levar em consideração, tá? Vamos ver se ele entrega também mais conteúdo, né? De repente, quem sabe, ele até não entrega mais aqui pelo Poi. Porque eles acabam ali fazendo algumas configurações, tá? Eu não vou parar, vou deixar aqui ele continuar, ok? Aproveita novamente, vou te pedir. Vê aí se você está inscrito no canal, se já deixou o like, beleza? Ele entregou aqui, né? A nossa resposta. Deixa eu copiar aqui. Vim aqui, copiar a mensagem. E vamos ver aqui se está a mesma coisa ou se está diferente a questão de tamanho, tá? Tamanho aí de entrega do seu texto. Aqui ele entregou mais, né? Que doideira. É a mesma IA, porém, o que as configurações não fazem, né? Aqui no Poi, ele está entregando uma resposta maior. Diminuiu o tempo, né? A velocidade ali de tempo. Mas entregou uma resposta maior aí, com 9 mil caracteres. Ou seja, ele te entregou aqui um roteiro para 9... Entre 9 a 10 minutos aqui de vídeo, tá? Então, está aí o comparativo, está aí como você consegue acessar gratuitamente. Eu vou deixar para vocês, aqui na tela final, dois vídeos para vocês estarem acompanhando e seguindo aqui no canal. Forte abraço e até a próxima. Fui!